A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 35 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento Para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar Querido irmão, querida irmã Há uma recomendação muito simpática de São Paulo Falando da convivência entre os cristãos E ele diz, rivalizai-vos em atenções recíprocas Fazer uma espécie de competição para ver quem trata melhor o outro É com essa frase de São Paulo que eu entendi o Evangelho Quando se fala de vigilância, de estar prontos para a chegada do Senhor Ele mesmo nos promete Que os empregados que o Senhor encontrar acordados Quando chegar, ele mesmo vai sentar-se à mesa e passando os servirá Nós somos servos de Deus, ele se faz nosso servo O Apocalipse diz, eis que eu estou à porta e bato Se alguém abrir, entrarei e nós cearemos juntos Deus quer esta convivência alegre e amiga conosco Deus se faz servo Em Jesus Cristo, seu Filho amado Ele se fez servidor, se fez até obediente, até a morte e morte de cruz Como entrar neste jogo de amor Nesta convivência bonita De estar em torno da mesma mesa com o Senhor Se nós também Entrarmos nessa bonita competição Tornar-nos servidores Em relação a Deus, é necessário que estejamos prontos Porque Ele nos visita a cada momento Não é uma coisa só para o momento de nossa morte Ou para o final do mundo Não Trata-se da prontidão para dizer o nosso sim Estar com as lâmpadas acesas Com a nossa fé vigilante, preparada Em todas as visitas que Ele nos faz E Ele nos visita todo dia É palavra de vida eterna É a palavra de vida e a gente 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 É a palavra de vida e a gente